Música Está gravado aqui, ó Bonito ali Bonito ali, achou? Você pode ir por aqui, né? Que lindo aqui, ó Mas depois nós vamos sair aqui? É que pra cá não vai ter muito, né? Olha, tem bastante flor É bonito aqui, por isso que a Eduardo queria vir E aquele dia eu nem reparei Porque nós viemos só ir Como que é o nome do parque? Parque São José, né? Por aqui, né? Pra lá, mas é rio? Ah, é ali, é verdade Descrição José do Sul Deixa eu ficar aqui na rua Olha que lindinha a represa Aquele dia que nós veio, ficamos lá do outro lado, né? Lá no centro, né? Lá pro aquele lado lá Parece que ele é tão longe, mas parece que chegou rapidinho Que é o lado lá do outro lado, né? É um capivara? É um capivara, não é? Ah, não tá, né? Tá muito frio. Vou tirar uma foto aqui. Tá lindo aqui, ó. Passadinhozinho ali. Bonitinho. Achei que era um pé de fruta isso aí, mas não é, né? O dia tá lotado, né? Amanhã, se tiver o tempo bom, vai tá cheio? Vai tá cheio aqui. Passadinhozinho ali. Safadinho. Safadinho. Aham. E o tempo tá pra chuva. Vai chover. Pode ser que não, porque tá muito frio. Tá frio demais. Um gelo. Ah, elas não tão na água com esse frio? Certeza que não. Ah lá, ah lá a capivarinha lá. Ah, é lá. Ai, que bonitinha. Ah lá. Achamos uma perdidinha lá no meio do mato. Os iguais estão aqui no meio ali também. É, lá no meio daquela ilha, né? Olha naquele meio lá. Tem um vento, né? Aham. Hoje tá mais o pessoal fazendo caminhada. Não tem ninguém fazendo piquenique hoje. Ah, tá frio. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Não tem ninguém lá no pontinho, ó. Bonitinha. Ah, não vou dar a volta lá na frente? Não posso. Não dá a volta, mas... Não dá a volta pra lá. Não, assim, ó. Olha lá lá, mas não dá pra ver daqui direito, né? Se quiser ela perder, ela tem que descer lá e ir lá. E ir lá pertinho dela. Pode ir lá e ela pular na água. Porque nem todas tá acostumadas com a gente, assim. Olha aqui, ó. No cantinho aqui, ó. Eu vi só um, só. Tava cheio, né? Porque aquele dia nós fomos lá, daquele outro lado de lá. Não tava os carros ali. Só a cabecinha do patinho ali. Olha, o monte que tem. Uns falapato da água, outros falapaturi. Tem vários nomes, né? Tem mais aqui, ó. Tem mais aqui, ó. Se eles entrarem, eu já gravo eles, ó. Ó. Bonitinho. Uma família. Olha lá em cima o monte que tem lá, ó. Não é do mato lá, ó. É gostoso de atravessar a barriga aqui. Pra ir lá no meio daquela ilha ali, ó. Fazer pequeno aqui lá no meio. Ai, que delícia, né? É, podia ter uma ponte daqui, né? Pra ir pra lá. Então... Tá gostoso, né? Claro que não vai ficar muito bom, né? Os rios estão gelando. Ó, as churrasqueirinhas do outro lado lá, ó. O outro lado lá, ó. Um BomBuscosgruh. Por isso que é um monte que... É isso que é seguro. É os xol pontos aqui, ó. Vai te limpo aqui, ó, ó. Tá frio, mas ele tá na água Não sai da água, né? Olha, tem bastante brinquedo pra criança, né? Ah, por isso que eles queriam brincar aquele dia Passar por ali pra gente lá Dar a volta aqui Ó Você quer das capivaras? Essa sujeirinha aí Deve ter bastante capivara aqui Tem bastante sujeira delas aqui É, todo frio Ó os dois aqui fora da água Tá chegando mais gente Daqui a pouco você vai ter volta de gente Espera aí Esse patinho brigando Um correio até do outro Vai que bonito E o tempo escuro pra chuva Mas acho que não vai chover É frio mesmo Voz de flor O de lá está cheio de florzinha O de lá está cheio de florzinha Olha que lindo esse vaso Ai que coisa linda A minha mãe já queria levar Olha Deixa eu filmar ele Olha que coisa mais linda Olha Olha o tamanho daquela ervinha verde lá no meio De verdade, será? Olha Olha Tem cachorrinho ali, será? Tem cachorrinho ali, será? Deve ficar aí, né? E alguém cuida, né? Deve estar passeando pelo parque Nossa, pé de coco Cheio de coquinho Olha que lindo Aqui pra lá Deixa eu filmar Não, é seguro Não, é seguro É, então. Achei que era de mentira, mas não é, não. É verdade. Não tem aquela árvore que caiu com esse coisinho aqui, não. Isso aqui é de pinha, ó. Cheio de pinha. Cheio de pinha nos fazermos natal. Tem que ter paciência, uma por uma. Ela pintava, parece, né? Olha os brinquedinhos. Ali, ó. Alguém juntou, né? É, esqueci. Espaço para os crianças abricarem, olha. Vai servir aquele dia que a gente veio aqui no calor. Quase não tinha lugar para ficar, né? Não sei. Se quiser pegar um lugar melhorzinho. Ó, mais um monte ali. Que bonitinho. Se quiser levar, acho que pode levar, né? Pode ser. Foi. Olha cada mampinha bonita. A churrasqueirinha lá também, quando quiser fazer churrasco. Se quiser pegar uma, tem que vir cedo, porque são poucas, né? Sim. Por aqui que nós ficamos, né? Foi por aqui. É aquela vez, parece que não tinha esses vasos grandão. Não tinha. De colocar depois, não. E temos planta quebrada, né? Ou nós não reparamos, né? Também faz tempo, a gente veio, né? Faz. Nós estávamos lá no Nilucari, hein? Quando sua mãe vinha para cá de novo, vim com ela. Não, não tinha nem mudado lá, não lembro. Foi aqui, não ficou? Pé da árvore, tinha um pessoal aqui. Acho que foi, foi. Olha, gostoso. Olha, não está ventando aqui, está gostoso? Ficou aqui. Olha uma pinha bem na pontinha lá do galho, lá caindo, ó.